E não teve pra ninguém um dos melhores perfumes masculinos em questão de sedução e de pegação Tá curioso? Quer saber mais sobre ele? Vem comigo nesse vídeo que eu vou explicar cada detalhe Fala gente linda, bem arrumada e cheirosa, a Paula Maciel aqui com vocês E antes da gente iniciar essa surra de sedução nesse vídeo, é a sua vez de dar surra no botão do like aí Curtiu muito esse vídeo, o seu like é muito importante pra mim, não se esqueça disso Pra você ter noção, o seu like tem mais impacto no meu canal do que você na noitada querendo seduzir alguém usando o T1T1VP Black E se você acabou de chegar, já se inscreve aqui pra saber tudo sobre moda, perfumes e treino É rapaz, aqui é novidade em cima de novidade E aqui também eu aviso sempre que eu estiver fazendo algum sorteio de perfume, tá? Eu faço o sorteio pelo Instagram, mas eu aviso lá e também aviso aqui Então não quer ficar de fora, não quer perder nenhum, ativa o sininho Assim você vai ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo T1T1VP Black de Carolina Herrera T1T2VP, The Masculine Fragrances, by Carolina Herrera Esse frasco aqui lindo, um perfume sedutor masculino, de balada Aliás, se você curte perfumes de balada, vou deixar aqui na descrição o link de um vídeo que eu fiz Só de perfumes masculinos para sedução, para balada, não perde, tá aqui embaixo, tá? Voltemos para o T1T2VP, olha só que perfumaço lançado em 2017 É um perfume diferentão? Não, mas é um perfume maravilhoso, rende muitos elogios Adoro quando o maridão usa, adoro! Vou mostrar aqui o frasco pra vocês, tá? Ah, e tem ele na minha lojinha, C&A by Palomaciel, tá? O link vai estar aqui embaixo também, tá bom? Então, compra e receba na sua casa Ele vem nesse degradê do preto para o transparente Gente, é bem... Gente, eu nunca vi um frasco tão pesado Eu acho que é o mais pesado que a gente tem aqui É muito pesado Se você ficar segurando há muito tempo, eu acho que cansa Gente, é lindo, é lindo E a tampa dele é imantada, ó Um frasco bastante pesado, gente Eu não vou chutar aqui porque eu sou muito ruim nisso Eu ia chutar o peso dele aqui, mas é bastante pesado Tá? Muito bonito, né, gente? Muito bonito Esse daqui... Deixa eu mostrar a caixinha dele aqui Vou tentar mostrar aqui o borrifador dele Olha... Olha como molha bem Chega a escorrer Gente... Meninos... Meninos que querem seduzir Se vocês forem solteiros para a balada Quem querem seduzir a esposa, a namorada, a noiva Ou então, vocês mulheres Que querem presentear os maridos, os namorados Até o pai Porque o pai também tem que seduzir a mãe, né? A gente não sabe o que casou Que, né, morreu Nossa senhora Amor! Vem cá, falo lá um negócio contigo rapidinho Seis horas e meia depois Ai, voltei Deixa eu me recompor aqui Tive que dar uma pausa É um perfume sedutor Baladeiro Pegador Logo na saída Você vai sentir notas de absinto Que deixa ele bem gostoso E o que vai deixar ele docinho Mas assim, não é aquele doce gourmand, não Sabe? Doce de sobremesa É um doce sexy É a nota de baunilha que tem na base Esse perfume aqui É pra aquele cara que tá com maldade no coração Sabe aquela mulher que tá Ai, amor, tô com dor de cabeça hoje Passe aqui Sabe aquela mulher que você quer Que tá fazendo um doce Tá fazendo um charme Bota isso daqui Que eu duvido Isso aqui não tem como não, gente Eu já falando aqui Eu tive que ter um tempo pra falar com o marido Vamos falar da pirâmide olfativa Na nota de saída Temos absinto Anis e erva doce Notas de coração Temos lavanda E notas de base Temos a casca de baunilha negra Que é o que deixa ele docinho E almisca Aí vocês me falam Mas só isso de nota, Paula? Não, gente Claro que não, né? Pra se fazer um perfume de qualidade É usado mais de 100 ingredientes Mais de 150 Tá? Quando a gente for falar ingredientes Vamos falar de nota Tá? Vamos associar ao lado musical Um ingrediente é igual a uma nota Um conjunto de ingredientes é o acorde Tá? Então Quando é lançado o perfume Não se diz tudo que foi usado Porque senão Era só alguém ir lá copiar E ia ter o perfume idêntico O que é de praxe fazer? Se fala as notas que mais se sobressaem Que é pra gente ter uma noção De como é que é o perfume Não é tipo uma receita de um bolo Faz assim, faz assim, faz assim Que vai sair isso Entendeu? Não é isso E tem notas que nem existem Exemplo Notas oceânicas Quer dizer que o perfumista Pegou uma gota do oceano E colocou aqui dentro? Não Porque se tem Não São É algum acorde É o conjunto de ingredientes Que te dá a sensação De você estar sentindo o cheiro do mar Outro exemplo Notas de madeiras encelaradas Gente, não existe É um conjunto de ingredientes Que te dá a sensação De você estar sentindo O cheiro de madeira seca Não uma madeira úmida Entendeu? Então por isso Que não tem como colocar Aqui no frasco Ou no site lá Mostrando o perfume Mais de 150 Porque ninguém vai querer ler também Porque vai ficar uma coisa cansativa E não é o intuito O intuito de mostrar as notas É só te dar uma ideia Do que é o perfume Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Esse bonitão aqui Esse aqui que eu tenho Que meu marido tem É o de 200ml Tá? Esse frasco aqui lindo Que eu já mostrei pra vocês Esse daqui é a concentração Eau de parfum Se você não sabe ainda A diferença de composição Ai, Paulo Eu não sei se ele é parfum Se é body splash O que que é Vou te explicar aqui Vamos lá Todo perfume Ele é composto de água Álcool E fragrância O que vai dizer Se ele é o de parfum Se é body splash É a porcentagem De fragrância Que vem nele Entendeu? Quanto maior a concentração Mais tempo ele dura Mais tempo ele fixa na pele Quanto menor a concentração Menos tempo dura O Vip Black Ele tem de 15 a 25% De concentração E ele fixa na pele De 8 a 10 horas A gente tem outro exemplo Body splash Que ele tem de 3 a 5% De concentração De fragrância E dura na pele 2 horas Forçando muito 3 horas E temos o que fixa mais Que é o parfum Esse dura horrores Dura até 24 horas O que eu tenho aqui De exemplo É o Deep Blue De Ralph Lauren Que ele tem de concentração Mais de 30% Tá vendo? Quanto maior a concentração Mais ele fixa na pele Lembrando a vocês Que eu vou deixar aqui No box de informações O link Para esse vídeo aqui Perfumes de baladas Masculinos Para os caras Que estão com maldade No coração Aqui tem várias opções Confere lá Que tá bem legal E também vou deixar O link Desse perfume Maravilhoso Que tem no meu espaço C&A By Paula Maciel Tem ele Tem outros aqui Vou deixar rolando Para vocês verem Tem muito perfume bom Confere lá Que olha o precinho Tá muito bom E você curte perfume Não curte? Viciado igual a mim? Vou deixar mais vídeos aqui Para você se deliciar Faz o tour pelo canal Tem muito Olha muito perfume bom E tá vindo muita coisa por aí Tá bom? Então fica de olho E te aguardo no próximo vídeo Beijo Tchau